O exercício é o melhor remédio que você poderia tomar. Agora, como todo remédio, ele tem uma dose, ele tem a sua dose, ele tem a sua dose. E essa dose, muitas vezes, muitas pessoas tomam doses pequenas demais para ter o efeito desejado. Porque, basicamente, o que você precisa? Você precisa ter massa muscular e você precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória alta. A questão é que, para você ter uma capacidade cardiorrespiratória, e só explicando rapidamente para o seu público, basicamente é o quanto de oxigênio você consegue levar para os seus músculos e eles conseguem consumir. Isso envolve absorver e produzir energia. Isso envolve a série de adaptações. Você tem que ter músculo, você tem que ter mitocôndrias, que é onde vai acontecer a produção de energia. Você tem que ter sangue, ou seja, você tem que ter vasos que vão levar o oxigênio até o seu músculo. Isso são adaptações que o treinamento gera. Agora, o que a gente tem visto é que, para você ter essas adaptações no nível que permite esse músculo fazer exercício numa intensidade que aumente o seu VO2 até níveis que dão saúde, precisa de intensidade. Então, é um ciclo, quer dizer, você precisa de ter massa muscular, você precisa ter força, você precisa fazer os exercícios de intensidade para aumentar o VO2. Mas você também tem um VO2 baixo, dificulta aplicar certas intensidades. Lógico que essa intensidade é variável para cada aptidão de cada indivíduo. O fato é que você precisa começar. E o que o treinamento consistente, né, olha, toda semana, semana após semana, vai fazendo, é que ele vai aumentando essas duas unidades, a parte muscular e a sua capacidade aeróbica. E quando você vai chegando ali, quer dizer, se você não faz nada, passou dos 30 anos, a sua ladeira abaixo. O que você, a partir dos 35, 40, que volta a fazer atividade física, precisa ter em mente, olha aqui, o que a ciência diz hoje é o seguinte, você tem que fazer exercício para manter esse VO2 alto. Tem que fazer exercício de força. E isso, quanto mais velho nós ficamos, né... Mais importante. Mais importante. Então, uma coisa... Eu mesmo, eu... E além de ter um outro ponto, né, Renan, desculpa te interromper, mas é a própria questão da demência em si, né, das ligações dos neurônios e tudo mais. É, hoje você tem muito, quer dizer, vamos ver, o pessoal chama, né, tem vários autores aí que utilizam o seguinte termo, né, o exercício é a multidrug pill, quer dizer, seria uma pílula que resolve um monte de problemas. Entre deles está a questão cognitiva. Há bastante literatura mostrando que a atividade física tem um efeito positivo, tanto no tratamento, quanto na prevenção das doenças, que tem como consequência a demência, Parkinson, Alzheimer. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti